Doutor, meu joelho está doendo e está inchado. O que eu devo fazer? Uma compressa de água morna ou gelo? Pessoal, essa dúvida é bem frequente no consultório. Vamos resolver ela de uma vez por todas? Toda vez que o inchaço for devido a uma pancada, a uma contusão no joelho, a gente sempre vai colocar o gelo. De 4 em 4 horas por 20 minutos, que ele é um anti-inflamatório natural. Se o inchaço no joelho é devido a uma artrose, a uma dor crônica, se você colocar água morna, vai piorar a inflamação. Vai piorar o inchaço porque ele é vaso de lata e extravasa o líquido para os tecidos. Ora, então, quando eu vou usar água morna, doutor? A água morna, a água quente, ela serve para relaxar a musculatura. Então, a gente vai usar nos casos de contratura muscular, torcicolo, uma dor lombar, para relaxar a musculatura. Ficou com alguma dúvida? Marca uma consulta aqui na Medicina em Foco e a gente resolve isso.